Ninguém se usou. Estás a ver porque já estão todas as minhas mudanças estingidas. Ahn... Isto aqui. Já acabou. Ninguém quer luvas também. Realmente há alguém que se dá sem luvas. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Aqui é deste farelo, não é? Também. Querem mais? Não. Vocês têm... Aí é do amarelo. Quero daqui a 5 anos. Estão conseguindo ficar. Podes filhas. Estão por aqui para o banho. Não é silvano. Olha o... Não é silvano. Não é silvano. Não é silvano. Ah, e o branco fica mesmo aqui. Óbvio. É, mas é precisar de mais branco subir para baixo. Sobressai muito. Mas basta fazer duas. Sobressai mais. É, mas... Este primário é que é do Luís. Já não te dois diz tudo um... Sendo o Youtube. É a de mais feia. Amanhã! O que? O primeiro também. É claro que teria de ser o primeiro, tinha de ser, o primeiro e de até o dia. É!